Olá a todos vocês, eu sou Marcos Luna, sejam bem-vindos ao canal Direito Favorável. Hoje trataremos sobre direito militar e eu quero tratar com os senhores nessas três aulas que nós faremos sobre o crime de deserção. Hoje trabalharemos sobre a deserção geral, no próximo vídeo trabalharemos sobre a deserção especial e no terceiro vídeo trabalharemos sobre os procedimentos processuais penais militares sobre o crime de deserção. Marcos, o que é crime de deserção? Para você que não é militar, o crime de deserção é um crime próprio cometido por militares e ando considerado um dos piores crimes que o militar pode cometer, pois ele foge da atividade e ele se ausenta da atividade militar e se ausenta da missão militar. Então, esse crime está dentro dos quadros dos crimes contra a administração militar, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. Então, vamos para os slides? O que é o crime de deserção? Então, afirma o Código Penal Militar que deserção é ausentar-se o militar sem licença da unidade que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Pena, detenção de seis meses a dois anos e se oficial, a pena é agravada. Então, eu quero chamar a atenção aos senhores para os seguintes pontos nesse artigo. Primeiramente, chamar a atenção que o crime é praticado por um militar. Esse militar se ausenta da sua missão, se ausenta de sua base, sem autorização, sem licença do seu superior. Vamos lembrar que o militarismo é pautado sobre dois princípios, o princípio da hierarquia e o princípio da disciplina, para a manutenção da ordem e para a manutenção do serviço militar. Então, esse militar se ausentou sem licença do seu superior por oito dias. Esse é o prazo para que se consuma o crime de deserção. Como assim? Como é que eu vou contar esse prazo? Eu, militar, imaginemos que eu sou um soldado do Exército ou da Marinha ou da Aeronáutica, são militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marcos, e a Polícia Militar e os Bombeiros? Polícia Militar e Bombeiros não são militares das Forças Armadas, são militares das Forças Auxiliares. Contudo, esse crime vai caber para as cinco forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Então, eu, soldado de qualquer força, eu, cabo de qualquer força, subtenente, primeiro, segundo ou terceiro sargento de qualquer dessa força, nas suas equivalências, obviamente, a Marinha e a Aeronáutica, eu, no dia primeiro de abril, deveria me apresentar ao Serviço Militar. Não me apresentei, não compareci à minha OM, à minha Organização Militar. Então, a partir do dia dois, da minha noite, do dia dois, da zero hora do dia dois, começo a contar meu prazo de deserção. Então, vamos lá. Contamos dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis, dia sete, dia oito, dia nove de abril. Às zero horas do dia nove de abril, está configurado o crime de deserção. Então, esse militar, ele será considerado deserto para o serviço militar, ele será considerado criminoso para o exercício militar, para a administração militar, militar, para a justiça militar, ok? Bom, e se eu militar, estou deserto e for preso em flagrante? Primeira solução, primeira observação. Se eu for preso em flagrante, afirma o pacto de São José da Costa Rica, em que o Brasil é signatário desde os inícios dos anos 90, que aquele que for preso em flagrante deverá se apresentar imediatamente à autoridade judicial. Ou seja, o militar que for preso em flagrante por crime de deserção deverá ser apresentado imediatamente ao juiz militar ou federal, caso das forças nacionais, ou o estadual, em caso de polícia militar e bombeiro militar. Então, assim apresentado, será feito a audiência de custódia desse preso para saber se ele tem condições de voltar à liberdade. O processo dele irá tramitar no prazo de 60 dias. Vale ressaltar que o crime de deserção, ele tem um julgamento especial. Esse processo, ele é julgado em 60 dias, a contar da data posterior ao oitavo dia que se configura o crime de deserção. Então, o oficial ao qual foi designado para iniciar o IPM, crédito penal militar sobre o crime de deserção, ele irá também lavrar um termo de deserção e irá prestar essa documentação imediatamente ao juiz da justiça militar. Ou seja, inicia o processo de deserção, se ele for capturado em flagrante durante esse processo de deserção, faz-se a audiência de custódia também e ao final de 60 dias, 60 dias, esse preso, ele é julgado. Ok? Esse foi a primeira observação. A segunda observação. E se ele se apresentar voluntariamente à sua OEM, à sua base militar? Bom, se essa apresentação voluntária for dentro de oito dias, claro, óbvio, não ocorrerá a audiência de custódia, tendo em vista que a prisão não foi em flagrante, de favoritação voluntária. Então, esse militar, ele terá, o processo correrá dentro de 60 dias e ele ficará preso durante esse processo. Preso, Marcos? O militar ficará preso e ele não terá direito às benesses garantistas do nosso ordenamento jurídico? Bom, até há pouco tempo não teria. Contudo, no HC 95470 do STF, julgado pelo ministro Gilmar Mendes, o ministro entendeu que o militar que for preso por deserção terá, sim, direito à liberdade provisória. Com analogia a outros casos, a outros crimes até mais graves, crimes hediondos, é que os presos por crimes hediondos têm direito à liberdade provisória. Ele faz menção ao homicídio, ele faz menção a outros crimes mais graves em quem aquele preso faz direito à liberdade provisória. Ora, se em crimes mais graves, crimes hediondos, o preso terá direito à liberdade provisória, por que o crime de exerção não teria direito à liberdade provisória? Então, possa-se entender, sobre esse julgado, que caberia o pedido de liberdade provisória ao preso por deserção. Ok? E, Marcos, quais são as atenuantes e as agravantes para o crime de exerção? Bom, como atenuantes, nós temos que, se ele se apresentar voluntariamente, dentro do período de oito dias, após a consumação do crime, vamos lá, eu deveria ter me apresentado dia 1º de abril, dia 9 de abril consumou o crime, oito dias, posterior ao dia 9, Se eu me apresentar durante esses oito dias, eu terei a minha pena diminuída pela metade. Agora, se, a partir do 9º dia, após a consumação do crime, eu me apresentar, a partir do 9º, entre o 9º e o dia 60, eu me apresentar a minha pena reduzida apenas de um terço. Agora, vamos lá, uma observação importante. Se a deserção ocorrer em unidade estacionada, em fronteira do país, ou em país estrangeiro, o Brasil está em missão, vamos dizer que o Brasil está em missão no Haiti, ou aquele militar está de serviço na fronteira do Brasil com a Venezuela, e aquele militar deserta, a pena dele, ao invés de ser diminuída, se ele se apresentar, pelo contrário, a pena dele é agravada de um terço, tendo em vista que ele feriu a defesa nacional. Aquele militar feriu pontos estratégicos em que o Brasil necessitava de uma completude, de uma totalidade de homens para a defesa da soberania nacional, e aquele militar acaba por desertar em uma missão importante para o país. Então, ao invés dele ter essas diminuições, as atenuantes que eu já falei, ele vai ter um agravo de pena de um terço. Perfeito? Bom, Marcos, e se eu, nesse período de 1º de abril, que você exemplificou, ao período de 9 de abril, que você também exemplificou, eu me apresente? Bom, se você se apresenta nesses 8 dias que não se consumou o crime de isenção, você não vai responder por crime de isenção, não existe crime de isenção. Mas, Marcos, ou seja, não vai acontecer nada comigo, não. Não disse isso. Você não vai responder pelo crime de isenção, porque o crime de isenção se configura a partir do 8º dia de ausência daquele militar, de uma base militar de apresentação. Agora, eu estava de férias. As minhas férias terminaram dia 1º de abril. Eu deveria retornar ao serviço dia 1º de abril. Não o fiz. Voltei dia 3º de abril e me apresentei ao meu comandante. Comandante, estou aqui apto ao serviço militar e quero me apresentar ao serviço militar. Bom, se você faz isso no terceiro dia, você não cometeu criminalização, mas você cometeu uma falta administrativa. E essa falta administrativa será punida através de uma transgressão disciplinar, através de um procedimento disciplinar. Perdão, eu falei errado. Você cometeu uma transgressão disciplinar que será punido através de uma sindicância ou um outro procedimento disciplinar. Então, o seu comandante, ao invés de gerar um termo de isenção, ele gerará contra você uma parte para que você possa responder pela sua falta ao serviço e não pela isenção. Lembrando que falta é transgressão disciplinar, rito administrativo. E isenção é crime militar, rito penal. Os ritos não se confundem. Eles correm em paralelos. Perfeito? Agora, outra observação. Se eu soprasse e me apresentei ao serviço, é necessário uma inspeção de saúde para saber se eu estou apto, se eu estou 100% para a atividade, para ser reintegrado ao serviço militar. Nesse momento, eu quero que vocês olhem nos slides a súmula 12 do STM. A súmula 12 afirma o seguinte. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por desação sem ter readquirido o status de militar. Condição de procedibilidade para persecutir os crimes através da reclusão para a praça estável. A condição de procedibilidade é a reversão ao serviço militar. Agora eu quero fazer uma observação ao oficial. Se o oficial, ele cometer o crime de isenção, ele é afastado, ele não retorna. Por quê? Porque ele precisa dar o exemplo à tropa. Então, essas foram as dicas de hoje, as primeiras dicas desse primeiro vídeo sobre desação geral. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe. Não deixe de seguir e indique o direito favorável. Tá bom? Até o próximo vídeo e um forte abraço.